Toda grande história tem um início e para demonstrar como a marca que faz parte de nossas vidas chega todos os dias às casas das pessoas, vamos contar como tudo começou. Em 1957, 63 produtores de Santa Rita do Sapucaí reuniram-se para dar melhores condições de vida e de trabalho para quem sobrevivia do campo na região. Desta iniciativa nasceu a Cooperativa Regional Agropecuária de Santa Rita do Sapucaí. Com visão de futuro e dedicação, os cooperados aumentaram em número e em produção. A cooperativa investiu em tecnologia de ponta e em controle de qualidade. Hoje, conta com mais de mil cooperados, segue rígidos padrões e técnicas para produzir o melhor sabor e oferecer serviços de confiança para o campo e a comunidade. A Cooper Rita possui a mais avançada tecnologia para a produção de leites UHT. Equipamentos de ponta garantem produtividade para atendimento da demanda da marca e também das vendas de marcas próprias para os principais clientes da região. São centenas de milhares de litros de leite produzidos diariamente, distribuídos para clientes em mais de 150 municípios dentro dos estados de Minas Gerais e São Paulo, e já visando entrada no Rio de Janeiro, fechando assim um dos principais eixos econômicos do país. Hoje já atuamos em mais de mil pontos de venda, desde pequenos estabelecimentos até as principais redes varejistas comercializando nossa marca. A Cooper Rita mantém ainda pontos próprios de venda em 13 cidades do sul de Minas. São lojas agropecuárias que fornecem uma grande diversidade de insumos aos produtores. Cooper Rita, uma história de batalhas e conquistas, de muito trabalho e crescimento, de mais qualidade de vida para cooperados, parceria com a comunidade e honestidade com o consumidor. Cooper Rita, uma grande marca rumo ao futuro. Acesse nosso site ou entre em contato com nossa equipe. Acesse nosso site ou entre em contato com nossa equipe.